A escolha é meio comum aqui Laylat Crease Alguns sets eu vi que a galera come a ser Laylat Crease E que, bom Que que você acha, Hugo? Laylat Crease pro Luiz? Meio ok? É É O Lucas, pra recovery do Lucas eu acho bem perigoso Se ele tiver que usar o FB, eu acho bem perigoso Se a Laylat não tem nada assim É, do Luiz eu acho o mesmo assim Mas eu acho que o Ultimate já tá acostumado com o estágio e Nossa, acertou Acertou Acertou, é, tá sem fuma Mas ele acaba salvando o Luiz sem querer E se matou Faltou um mexezinho no final pra dar aquela empinada assim Nossa, é o Ultimate agora tentando virar Trazer a partida de volta com o FB meio desespero, eu vou dizer E esse é o jogo, o Luiz é só passando o FB, olha os rolos, os famosos É É, ele quer muito essa kill O Ultimate precisa começar a power shieldar esse 7x e aproximar Bom uso ali Sim Muito bom na recovery, esperou esse downplay do Luiz É, agora o Ultimate tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de jogar as fireballs O Lucas demonstrando que tá preparado pra matchup Não tem punish aí Olha, esse FB eu acho perigoso ainda É Nossa, o mais perigoso ainda pro Luiz Por causa que É, tem aquele negócio né, de se você Acabou de ser acertado por um golpe, tem um Um sustantinho que você não pode agarrar na LED Isso pode atrapalhar o Luiz Por causa que o recovery dele é bem linear Sim Não é que nem o Neto, você pode trade down aéreo e cancelar o FB Sei que Então É uma ótima opção de edgeguard, sem dúvidas Olha só Tá querendo muito Tá querendo demais É, tomando muito risco Essa partida aqui não tá legal pro damage Não sei se um upthrow do Lucas já mata hein É, acho que é bem provável Um upthrow com alguns fammels, provavelmente ele já mata Um pouquinho de rage ali Não vai sentar edge Tentou o game de novo e agora deu certo Deu certo O Lucas voltava mas aí o Luquinhas errou o Angelo Mas vamos lá, acho que o O Luquinhas pediu um grab, acho que upthrow sem rage agora talvez não mate Não é, sem rage não vai matar Agora acho que A gente já tá É, a gente tá bem perto, agora não tenho certeza Não me mate E agora é ficar espaçando e forçar o approach do Luigi Ah, agora mata, o tron mata com certeza E agora o Luquinhas tem que achar um grab Esse vai ser o jogo agora Ó, dá pra ver que o Utilization tá aproximando com Nossa, uma estreense de lilac aí Ah, é É bom demais esse upb pra deadguard no Luigi É, atrapalhou bastante o recover do ultimate E... É, o King Gore Deck só é relativamente dominante Assim... Acho que é uma boa opção Se o... O ultimate viu que o Luquinhas é o upb Ele dá o tornado, vai lá pra cima e volta pro cima assim Sim Pra não tomar lá embaixo Esse... Esse... O ultimate vai ter que... Reajustar o que o hábito dele Ele dá o totalmente mais possível É, o Luquinhas... Mostrou preparo Ele foi pro jogo sabendo o que ele ia fazer O ultimate parecia um pouco afubado Não tinha bem um plano pra jogar contra o Lucas Não sei se ele tem experiência não necessariamente Ah, também o que é importante O Lucas é um Shower com bastantes peculiaridades É, realmente é um daqueles que... É muito difícil de aprender na hora O stage também, parece que... Foi... Foi bom pro... Pro Lucas também E a gente viu A gente viu É justo É Vamo ver o que o... O ultimate vai ajustar aí No jogo dele Ele tem que partidar o... Speak of Fire Esse é importante Ele tem que se aproximar... Com mais que o Telen É, agora o ultimate tá fazendo o que... Que ele devia fazer mesmo Tem que ficar na cara do... Do... Do Lucas e não... E não fazer esse tipo de coisa É, tem que ficar... Conseguiu desviar aí Tem que entrar na cara do Luquinhas E não deixar ele respirar Não deixar ele zonear ele com TK Pyres Conseguir esses grabs Já tá com 80% Começou muito bem o ultimate Bom... Desviar o grab ali Mas... Exagerou no pummel E acabou sozando Eu quei a plataforma Ultimate controlando o stage Fazendo uma pressão no Lucas Conseguiu descer ali Conseguiu retomar o centro Um bom pivot grab ali Ah... O follow up não conseguiu conectar Todos os hits do E É... Pegou uma hitbox estranha Oi... Tem que tomar cuidado É... Foi meio perigoso Eu disse Luquinhas Acho que se ele tivesse mais esperto Nossa... Olha o perigo Agora é difícil pro ultimate Ah... Não... Ele guardou pulo Foi esse pique Que a gente vai ver aí É... É... Tá vivo Tá vivo Tá vivo Ultimate esperto Com o downsmash do Lucas Desperto timing certinho Pra voltar Desperto com o Badão também Estourou... Bem rapidamente Nossa... Os dois hits pegaram no shield Quase quebrou o shield esse negócio Meu Deus Vamos ver... Ultimate vai ter que achar kill agora Luigi... Não tem nenhum setup de kill Agora pro Lucas Ó... Ó... Nossa... É... A velocidade tava baixa ainda Mas o próximo... Esperou o air dodge Mas não... Não reagiu a tape O proponho Nossa... Olha o... Nerva acabou matando Isso aí É... Ultimate tinha no primeiro stock Tá... Mas mostrou bem mais preparado O ventilo pro primeiro jogo Bom grad do Lucas Ele preferiu ir pro coma Em vez de jogar pra fora E tentar guardia Questionável Mas válido É... Uma coisa que atrapalhou muito Ultimate no game 1 também Foi aquele SD lá Que fascistabilizou tudo No jogo dele Ele começou a jogar bem mais arriscado Agora ele realmente Tá controlado Tá indo mais devagar Jogando a matchup direito Nossa... Boa... Mas ele volta Ele tinha pulo E o down B Marchou muito bem Acabou voltando Um homem com pulo guardado Vale por 2 Esse pulinho guardado Faz toda a diferença galera Vai de novo tentar de volta Oh... Ele tá sem pulo agora Mas ele acabou sendo jogado Pro stage Smash... Ficou... Ficou... Nossa... É um kill É... Não tem jeito Talvez acho que ele tem toda pra fora E ele é dentro do stage Acho que vai parecer um erro ali Por parte do ultimate Sim Nossa esse escudo do Lucas Bem pequeno agora Mas... É... Já... Deve ter restaurado um pouquinho E agora... Ultimate tentando botar pressão Pra manter o King fora do stage Mas o King consegue... Entrar de volta Os problemas... Uuuuii... Oh... Não... Não conectou ali Agora deu muito final Agora foi Mas o... O Lucas vacilou ali Foram 2 grabs Que ele não conseguiu converter E tomou... Aquele famoso... Roll pra dentro Esse aí que você... Caiu uma lágrima da sua mãe É... Onde ela estiver Isso aí... Tudo igual... Tá dando jogo hein galera É... Muitos sets clutches Aqui a gente viu aí... Jeová contra Rivoredo Bem emocionante Altos... Vindo pro ultimo game E esse é mais um deles Vamo ver... E ele pica o Yoshi Vamo ver ó... Interessante hein... Não sei se eu gosto muito dessa... Do Yoshi contra o Luigi Mas o Lucas também me pareceu... Pareceu... Tá um pouco sufocado ali O Yoshi pelo menos Ele tem um pouco de... Mais range assim... Um... Bate mais forte É... E é o meio original do Lucas né... Sim é... O Lukinhas... O Lukinhas... Pô... Realmente anda treinando muito... E o Lucas dele assim... Tá usando bastante em torneio... Mas acho que ainda o... O melhor personagem que ele sabe jogar mesmo... É o... É o Yoshi né... Imagino que o... O teammate tem uma boa experiência nessa matchup... Porque ele é bem próximo do Char da V... Que é um Yoshi main... E... Com certeza o... O Lucas vai já também na matchup do Aegis... Então... Vai ser uma batalha bem justa... Aí... Nerfou aí o ABD... O bonito der... Esse der dá dano demais... É... Ih... O Lucas abriu uma boa vantagem nesse toque... Ai meu Deus do perigo... Quase conectou essa... Imaginem essa vida... Tem o toponinho garap neutro ali... Ah... Agora... Tem que jogar pro ar... Esse Luigi aí... É... O Lukinhas... Agora tá... Comfortável ficar... Indo e voltando da... Da... Área efetiva do Luigi... Sempre... Entrando e saindo... Quando pode... E... Nossa... Quase... Uma vantagem perigosa aí... Pro Luigi... É... O Lukinhas... Acabou seguindo... O Air... Acabou no punindo... Uh... Ah... Tinha que esperar... Até esperado o dodge ali... Ui... Que perigoso... É... Pra pegar no... Eu acho que ia matar hein... É... Nossa... A escolha do Lukinhas... De fazer aquele... Nao smash... Em vez de qualquer outro... Nossa... Já conseguiu um bom... 40% aí... Tem que agora... Levantar... Essa... Apocentagem... Pra ir pra ultimo... Tranquilo... Muito bom... Punir o rolo ali... Com o... Um... Ah... Um ultimate tentando muito... Esses... O... 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 É isso... Pegou esse pulo... Sensacional... Lukinhas mostrou que... Fez muito bem na hora de capturificar o personagem... Passou pra winner's final... Quem? Quem que tá na... Na outra... Pô...